Amigos, o assunto da camisa 10 para o Jean-Pierre, passada pelo Renato, está sendo muito discutida. As redes sociais é uma discussão permanente sobre esse assunto, e me parece que o fator principal não está sendo abordado no momento em que o Renato entrega a camisa 10 para o Jean-Pierre. Ela tem como símbolo a aproximação do treinador. Eles andavam distantes, queiram ou não, eles andavam distantes. Até por uma questão de temperamento, os dois têm temperamento muito forte, tanto o Renato quanto o Jean-Pierre. O Renato também simboliza nesta atitude um gesto de confiança, um gesto de confiança do treinador no futebol do seu atleta. É um reconhecimento daquilo que o atleta é capaz de fazer. E significa também este gesto de que o Renato recua quando necessário e que não é tão teimoso quanto parece. Vamos discutir esse assunto logo a seguir, mas antes eu quero te fazer um pedido. Então like, ativa o sininho, vem pra cá, vamos discutir estes e outros assuntos. Compartilhe o nosso canal com os teus amigos, eu sou o Darcy Filho. Durante muito tempo se estabeleceu uma discussão, e ela era unilateral. Dizia respeito ao Renato e ao Jean-Pierre, e ela era unilateral em favor do Renato. O Jean-Pierre sofria os mais variados tipos de acusação. Ele era considerado lento, sonolento, irresponsável, preguiçoso, meu Deus. Era sim, era um despejado sobre o jogador Jean-Pierre inúmeros adjetivos. Ele era qualificado como um jogador que não servia. E não adianta agora negar quem atirava pedra logo ali atrás. Porque isso ficou muito caracterizado quando o Palmeiras ofereceu quatro jogadores sem utilidade nenhuma no seu grupo, pelo Jean-Pierre. E o Renato concordou. Quem impediu que ele saísse foi o Romeudão da massa. Ele que impediu a saída do Jean-Pierre. Não podemos esquecer isso não. O presidente neste episódio, ele é o único responsável pela permanência do Jean-Pierre. Lembrem que o Renato concordou. Bem, passado o tempo, a saída do Maicon acabou determinando o aproveitamento do Jean-Pierre. A saída do Maicon. A lesão dele. O argumento, a discussão, a entrevista do Maicon promoveu o retorno do Jean-Pierre. E o Renato colocou. E o Renato não esperava. Não adianta dizer que esperava, porque não esperava que o Jean-Pierre jogasse tanto quanto jogou. Porque o Renato já havia prescindido desse jogador. O Renato prescindiu do Jean-Pierre e não prescindiu do Tassiano. Esse era o critério. E agora com o Jean-Pierre jogando tudo o que jogou, o mundo está dizendo que ele deveria estar na equipe. Principalmente aqueles que estavam ao lado do Renato a favor da saída do Jean-Pierre e da desqualificação do atleta. Hoje, vendo que o jogador é aquilo que poucos diziam, poucos diziam que ele era um jogador extraordinário, uma joia. Percebendo o sucesso do atleta, decidiram apoiá-lo. E apoiam a iniciativa do Renato em entregar a camisa 10 para o Jean-Pierre. E aí eu devo dizer que o Jean-Pierre recebe a camisa 10 de forma muito correta, entregue pelo treinador, que mostra que ele não é apenas um entregador de camisa, que ele não é apenas um motivador. Ele, além de ser um bom técnico, ele é teimoso, claro que é. Mas ele sabe recuar na hora certa, ele sabe dar o passo atrás, ele sabe avançar, ele sabe quem pode lhe oferecer, quem pode agregar qualidade à sua equipe quando ela já está no limite. E com aquilo que ele vinha apresentando, com aqueles atletas, sem o Jean-Pierre, sem Ferreira, o Grêmio não iria muito à frente no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas então o Renato recua. O Jean-Pierre sai soberano dessa discussão, com a confiança de que ele sempre foi o que é. Aqueles que sempre defenderam o aproveitamento imediato do Jean-Pierre também têm essa certeza. E os demais têm que se perfilar no apoio ao Renato, no apoio ao Jean-Pierre, e sem a preocupação de estabelecer uma discussão que, convenhamos, não leva a lugar nenhum e poderá, se continuar assim, prejudicar outra vez o atleta, porque o Renato pode ser acometido de um novo ataque de teimosia e aí sobrará para o jogador. Mas convenhamos, agora é muito difícil. Está a distância que existe entre o Jean-Pierre e os demais, embora o Renato tenha dito logo após o jogo contra o Fluminense que o Jean-Pierre disputará a posição com o chileno que está chegando. E nós temos certeza que isto não ocorrerá, até porque são de posições diferentes. Jean-Pierre simboliza o retorno do grande futebol ao time do Grêmio. E mostra que o Renato é teimoso, porém nem tanto. Um abraço. E o Renato é teimoso.